Oi menina, hoje eu vim fazer esse vídeo que eu acho ele muito importante, eu já vi algumas meninas responderem essa tag, é uma tag, esse vídeo que eu estou fazendo, que fala de as gurus que me inspiraram. Assim, não foi literalmente uma pessoa, não é nem que me inspirou, é que me incentivou a fazer vídeos, na realidade, um belo dia eu estava recém chegada aqui, eu tinha uns meses que eu tinha chegado nessa cidade onde eu moro hoje, e eu tinha acabado de estar com o computador, não tinha tanta experiência, aquela coisa toda, e abri o Youtube e estava lá nos vídeos mais vistos, um vídeo da Andresa, de maquiagem, aí eu fui lá, cliquei, comecei a assistir, a Andresa foi para a Sandrinha, Sandihau82, que é uma querida amiga, te amo de coração, você sempre, sempre, sempre me dá atenção, sempre chega a me arrepiar, vai te falar, sempre me deu atenção, sempre me apoiou em algumas situações que você sabe qual foram, quais foram, e dela foi aparecendo outras meninas, mas eu me senti motivada também, não é nem para, que era para passar o que eu sabia, quem era eu, quem sou eu para poder, assim, eu não tinha experiência nenhuma com nada, a única coisa que eu queria era poder também participar daquele grupo que eu achava super legal, de amizade, aquele ciclo de amizade, que tem hoje no Youtube, e eu fui aos pouquinhos engatinhando ali, e fui pensando, falei, queria, queria, porque queria fazer um vídeo também, para poder compartilhar, para poder fazer parte, né, e o que acontecia, eu não tinha câmera, aí o que eu fiz, teve um dia que eu gravei um vídeo, um vídeo de comprinha, do celular, que ficou daquele modelo, voz na frente, gestos para trás, aquela coisa toda, e eu fiquei triste, daí eu, passou uns meses, eu só assistindo, assistindo, fazendo umas amizades, não com muita gente, mas sempre era só com a Sandrinha, a Sanja foi uma das que sempre me respondeu, sempre me deu atenção, é, falando disso, me lembro até o vídeo da Kélvia, que é outra, uma amiga querida, que eu já conheci, já mais para frente um pouco, que é daquele vídeo dela, de papo entre amigas, que eu, é, de se sentir invisível, hoje eu não me sinto mais invisível, tudo bem, eu posso comentar, se eu não responder, tudo bem, mas o importante é que eu, eu, como é que eu, como é que pode falar, gente, eu estou falando de coração, sinceramente, eu não, eu não escrevi nada, não tenho script, é, eu absorvi as dicas que aquela pessoa tentou passar, se ela me respondeu bem, se ela respondeu bem também, então é isso, aí depois já veio a Duda Gaia, que entrou na minha vida, assim, com papuf, aquela energia, que, eu falei, nossa, que energia, né, né, Dudinha sumida, né, Duda, e, que eu amo a Duda também, ela sabe disso, apesar que ela está sumida, apareceu depois a Dona Soraia, também, que eu amo de paixão, amiga querida, Kélvia, eu falei da Kélvia, todas essas eu acho que é guru, então, é, foi somando, um dia após o outro, e a, eu, e ela me, ela, elas me, me incentivam a tá aqui, é, agir também, Gisele, linda, linda, que eu adoro também, é uma querida, sempre me, sempre me respondeu, sempre, sempre foi muito carinhosa comigo, e, por eu morar longe, é, não tenho amizade, de estar na casa de ninguém, as minhas amigas são vocês, as minhas amigas são, são as pessoas que me respondem, que estão em contato comigo, tem, tem amigas minhas, que falam comigo todo dia, é sagrado, às vezes, é, eu estou sentada assistindo, aí o meu marido fala, tu não vai ticar, a gente vai, quando a gente vai entrar na internet, fala ticar, tu não vai ticar, eu falei, não, agora, a minha amiga não tá online, que é a Kélvia, que é minha amiga e irmã, que eu amo de paixão, que me conquistou, assim, do fundo da alma, é incrível, assim, a, a nossa relação, um beijo, amiga, te amo, e, acho que é isso, é, ai meu Deus, eu espero que vocês tenham gostado, foi tipo, meio que desabafo, né, não foi nem uma tag respondida, mas, eu espero que não tenha esquecido delas, deixa eu ver, acho que não, foram essas, eu vou procurar colocar o link de todas dessas que eu citei no vídeo, que eu amo de paixão, adoro elas, minhas maninhas, fala igual a amiga Kélvia, é isso, um beijo, no fundo da alma, com todo amor e carinho, não foi muito bem uma tag, né, foi um desabafo, mas, um desabafo respondendo uma tag, falando do fundo do coração, não, não foi nada, scripticado, não tinha nada script, mas é isso, um beijo, com muita, 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 luz, alegria, paz no coração de vocês todos, tchau.